Olha que morena tentadora Ela instiga qualquer pessoa No camarote ela vem dançar pra mim Vem mexendo esse corpinho Vem mexendo esse pretinho Ela gosta de chamar atenção Vai rebolando com a tequila na mão Mal ela sabe o que vai acontecer Antes de amanhecer Vamos lá pro meu apê Lá tu pode ficar à vontade Tem piscina com hidromassagem Mas antes de tudo acontecer Tu vai mexer Vai me dar prazer Tu vai sentar, rebolar Vai quicar, vai remexer Eu quero sentir prazer Antes de amanhecer Tu vai sentar, rebolar Vai quicar, vai remexer Eu quero sentir prazer Antes de amanhecer Tu vai sentar, vai rebolar Tu vai quicar, vai remexer Tu vai sentar, rebolar Vai quicar, vai remexer Eu quero sentir prazer Antes de amanhecer Tupac, 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 tupac Olha que morena tentadora Ela instigar, ela instigar Ela instigar qualquer pessoa No camarote No camarote Ela vem dançar pra mim Vem mexendo esse corpinho Desejando esse pretinho Ela gosta de chamar a atenção Vai rebolando com a tequila na mão Mal ela sabe o que vai acontecer Antes de amanhecer Vamos lá pro meu AP Lá tu pode ficar à vontade Tem piscina com hidromassagem Mas antes de tudo acontecer Tu vai remexer Vai me dar prazer Tu vai sentar, rebolar Vai quicar, vai remexer Eu quero sentir prazer Antes de amanhecer Tu vai sentar, rebolar Vai quicar, vai remexer Eu quero sentir prazer Antes de amanhecer Tu vai sentar, vai rebolar Tu vai quicar, vai remexer Tu vai sentar, rebolar Vai quicar, vai remexer Eu quero sentir prazer antes de amanhecer Eu quero sentir prazer antes de amanhecer